Bem-vindos a mais um episódio de O Que é Casa Gasta, um podcast que é uma iniciativa do Mais Liberdade, onde estou eu, Pedro Alves, e está o João Pinto. Ora, cá estou eu e... E aqui connosco, Álvaro Beleza. Olá, boa noite. Olá, tudo bem? Não, o gosto é nosso, o gosto é nosso. Isto é uma honra, ainda por cima, para falar do tema que vamos falar hoje. Exatamente. 74, 75, o início da democracia em Portugal, e claro, esta questão vai casar com o 25 de novembro, que está aí à porta, e obviamente... Que está aí à porta, ou já foi, conforme... Ou já foi, dependendo das internets da vida, dependendo das internets da vida, o Álvaro nesta altura tinha 16 amigos. 15 anos, e quando foi o 25 de Abril, estava no Liceu Padrão António Vieira, e às vezes comento isso, o que é que o 25 de Abril foi para nós? Para mim, para os meus amigos, passávamos tardes na Mexicana, na Esplanada da Mexicana, e ao fim da tarde, a nossa mesa estava cheia de Coca-Colas. 25 de Abril, para mim, para a minha geração, foi. Passou a haver Coca-Cola, nós só tínhamos cana na Adraia. Não havia Coca-Cola em Portugal. E ali, por exemplo, e teve mais duas implicações, comozinhas, mas para a nossa geração, que foram até engraçadas. Passou a haver revista, a Playboy, passou a haver para o Portugal, a revista, e os cinemas de Lisboa... Mas da revolução do cabelo todo grande em todo lado, ou não? É para ser, é mal... Ali, às revistas sempre, todas. Exato. E depois, havia outra, que nós matávamos muitas aulas à tarde, principalmente os rapazes, as rapazes que é, não, mas os rapazes, íamos ver filmes pornográficos. Os cinemas de Lisboa estavam cheios de filmes pornográficos. Bem, já agora um, que só vimos passado uns anos, porque era para adultos, para maiores de 18 anos, nós tínhámos puto, tínhamos 15 anos, que era o último tango em Paris, que depois, quando o vimos, achámos que aquilo não era nada de extraordinário. Claro, claro, claro. Mas tinha filas enormes, e teve dois anos em Lisboa, no São Jorge, eram filas brutais, para ver o último tango em Paris. Eu estou a brincar, mas a brincar todas as coisas. Não, claro que sim, claro que sim. Portugal era mesmo cinzento, não havia liberdade, e nós, eu sou do primeiro ano, em que passou a haver liceus mistos, portanto nós estávamos no Padrão Antónia Viana, e no sexto ano, e depois passamos para o sétimo em 75. Loucura! O sétimo que era o décimo primeiro, não havia décimo segundo na altura, e fomos para o liceu das raparigas, tive a sorte, fui para o Reza e o Leonor, que era só de raparigas, mas só para ter uma ideia, no liceu de raparigas não era só raparigas, é que só havia professoras mulheres, e no nosso liceu só havia professores homens, portanto no liceu das raparigas era tudo mulher, as funcionárias, as professoras, as raparigas, e foi uma invasão de... Claro, um testosterona, se não fosse a Playboy a salvar, não é? E já agora, falando em a Dona Leonor, isso para acabar assim o entroito do 25 de Abril, o que era o 25 de Abril, havia ao lado do ginásio uma sala com giradiscos, umas luzes vermelhas, aquelas cilindros na bola de cristal, como se fosse uma discoteca, e a entrada dizia, sala de amor livre. Ah, adoro. Era assim, importante, muito inspirada em quê? Woodstock, Califórnia. Com os anos de atraso, mas foi quando pôde ser, exatamente. E portanto... E era uma sala onde o Álvaro passava muito tempo? Não, porque... Não, porque isso não passava. Não, e até... Porque depois, ora, isto também depois vinha com a Axis, a malta começou a fumar e tal. Era livre, de facto, não é? Sim. E eu, apesar de ser um homem radical. E não era só amor. Sim, exatamente. Andava de malta, por exemplo. Sim. Mas nunca fumei nem bebi. Aliás, o meu filho ainda hoje não percebe como é que, oh pai, como é que tu saias à noite e te divertias e não bebias álcool nem fumava. É verdade, mas não cheguei até aqui assim. Certo, podemos ter a certeza que a revolução aconteceu, houve um monte de mudanças, houve mudanças radicais, mas ser-se aluno de medicina continua a ser nerd, é isso? Pois, certo. Sim, éramos muitos, sim. Entrei em medicina, não entrei cá, entrei no Brasil. Eu tive que sair em 75, eu vivi com o meu avô, que teve que sair de Portugal a seguir 11 de março. O meu avô telefonou-me do 11 de março, estava com a minha avó em São Sebastião, a dizer olha, ó Álvaro, saímos de casa, não podemos voltar a Portugal, portanto, está tudo bem para tu continuares aí com a tua mãe, mas depois terás que vir e morrer. Depois tive que ir ter com os meus avós e fui para o Brasil e entrei no Brasil em medicina. Fiz o vestibular e entrei em medicina. Mas já agora, o Brasil tem um sistema de entrada no vestibular que permite que nós, quando decidimos a entrada, qualquer um pode decidir o curso que quer. Não é como cá, que já estávamos direcionados para ciências ou para letras, no meu caso para ciências, porque eu desde pequenito queria ser médium, mas confesso, quando fui inscrever no vestibular e que podia optar por qualquer perfeição, hesitei entre direito e medicina, porque eu sempre gostei de história, sempre gostei de política e de história. E, portanto, fiquei ali na dúvida. Mas depois pensei, não, vou para medicina. E a razão que eu pensei na medicina foi, porque, vamos lá ver, quando estive no Brasil eu senti-me um bocado exilado. Eu não sabia se voltava para Portugal, o que é que ia ser da minha vida. E a medicina internacional, e, portanto, tanto a medicina no Brasil como cá, podia voltar para Portugal e existir medicina. E o direito, se eu fosse para direito no Brasil, ficava lá. O direito é o direito de cada país, com a ordem jurídica de cada país. E se eu quisesse voltar para Portugal, não daria. Eu queria voltar para Portugal. E, portanto, essa experiência no Brasil... Eu já não havia falado de vestibular desde a primeira temporada de Malhação. Sim. Eu gostaria agora dessa expressão. Mas, voltando só um bocadinho atrás, por exemplo, 15 a 16 anos, como é que era a vida de um jovem de 15 a 16 anos, com os seus sonhos, ambições, e com uma ditadura a cortar esses sonhos e essas ambições? Certo. Havia mais medos? Sim. Bem, eu tive sorte, não é? Sou um privilegiado, vivia no centro de Lisboa, viajei desde miúdo como um avô, esse que teve que sair por causa do 11 de Março. Que é uma história gira de contar, não é? Sim. O meu bisavô foi republicano, médico e socialista. Médico, não foi socialista, mas foi médico, republicano, liberal na Primeira República, deputado da Primeira República. Eu ouvia as histórias do meu bisavô e achava um piadão. E eu quis seguir a medicina. E também um bocadinho a política dessas histórias. E o meu avô sempre me educou que Portugal era uma ditadura, que nós precisávamos viver em democracia. Ele achava que nós devíamos ter uma democracia para entrarmos na CE, na altura não havia União Europeia, era Comunidade Económica. Nós estávamos na EFTA. E levou-me desde miúdo a viajar. Portanto, eu conheci a França, a Inglaterra, a Alemanha. Primeira vez que fui a Londres, eu tinha aí 12 anos. O meu avô fez questão de levar ao Parlamento para ver o que é que era uma democracia, um parlamento a funcionar. Portanto, eu era privilegiado. A maior parte dos meus amigos não viajavam, mesmo sendo ricos e todo o meio que o português estava a ver, a gente podia, mas não havia as viagens como agora, quando muitos pais viajavam, mas eles não. E, portanto, eu desde miúdo percebi que Portugal era uma ditadura... Era um país cinzento, não é? Que não tinha liberdade, atrasado, pobre, rural, percebi isso cedo. E desde miúdo que me encantei com a socialdemocracia, já agora. Porque os países mais equilibrados da Europa eram, precisamente, sociais-democratas. Álvaro, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Isto porque, entretanto, a Zita chegou e nós tivemos este corte e, de repente, apareceu a Zita se abre e o que é que aconteceu. Pronto, é isto. Basicamente, é o trânsito. E já agora a Zita, que eu conheço desde miúdo, porque eu gostava da política. Eu tinha essa pergunta, exatamente. E a Zita era das mais brilhantes políticas que nós tínhamos, na altura do Partido Polonista, mas muito jovem, mulher... Também fã de Tertúlias? Não, Portugal era um país de homens, não é? No poder, não é? Em vários poderes. E, portanto, o 25 de Abril também trouxe algumas mulheres notáveis à política. Falávamos há bocadinho antes do episódio, falávamos das Tertúlias. A Zita era também uma fã das Tertúlias? Não, começando por essa questão das mulheres, que é muito curioso, porque apareceram uma série de mulheres deputadas em todos os partidos. O PS tinha várias bem conhecidas... Eu fui muito amigo da Natália Correia. E a Sofia. A Sofia. Tinha uma série de mulheres de referência. Até o PS tinha também, diversas. O PC também. E depois, quando a democracia estabilizou, ficaram muito menos mulheres no Parlamento do que nessa altura. Portanto, quando há um movimento revolucionário como aquele que foi o 25 de Abril, e quando foi feita toda a legislação que permitiu a igualdade de direitos homem e mulher, as mulheres estavam lá. e algumas mulheres, a Leonor Beleza, a Helena Roseta, uma série de mulheres que marcaram... A Helena Roseta. Pois, não se falou aqui, eu em 64 fiz uma opção para entrar no PPD e na JSD. E costumo brincar, comecei a minha vida partidária no Largo do Rato, porque a sede da J3 era no Rato. Só atravessei a rua. E a Helena Roseta é que nos fazia a formação política. A Helena Roseta organizava sessões sobre política, formação política. Depois fomos ambos com outros para apoiar Soares e saímos do PPD e por isso ela depois também foi ao Partido Socialista. Era uma figura importante. O PS era alto grande. Osita, 75 anos de combate, portanto, isso foi uma maravilha. Luta, resistência, sempre como um género de uma revolta interior. E se começou quando faziam a chamada e a Zita era sempre a primeira? Ou era a última, aliás? E a Zita era sempre a última? Eu era sempre a última, sim. Mesmo no Parlamento, quando havia votações nominais, era a última. Era sempre, acabava em Zita. Exato. Por isso eu pus a uma das minhas filhas o nome Ana. Eu era sempre dos primeiros, sabe? Eu ficava sempre com as Ana. Mas antes disso, quando eu andava no liceu, o liceu feminino, o liceu caroelino e mequeles, era dramático, porque já todos os meus amigos estavam de férias e eu continuava à espera do meu exame. Exato. Era dramático. Isso causou uma certa revolta interior, exatamente. Causa muito. Imagino que sim, imagino que sim. O meu filho é Vicente, tem piada, está-me sempre a protestar por causa disso. Por causa disso, claro. Ah, por causa disso, claro. Sou o último, claro. Eu atrás de mim só havia as zulmiras. Exato, e fazia-se amiga de uma zulmira pelo menos uma vez na vida. Queto para ela ficar na verdade. Exatamente, exato. E ficava contente quando havia uma zulmira na turma, que assim pronto, já não sou a última. Na turma não havia, mas nos exames havia. Nos exames. Havia sempre uma zulmira. Eu tive uma tia chamada Zayda, mas mesmo assim... Essa ficava à minha frente. A ficava à frente. Agora, as mulheres, portanto, há aqui uma mulher que é uma mulher corajosa, mas é curioso que as mulheres quando se notabilizam na política, e não só, na vida, na medicina estamos rodeados de mulheres, fiz a minha vida rodeada de mulheres. Já o meu curso a maioria eram mulheres, e portanto há muito mais mulheres, há mais mulheres do que homens na medicina. E as mulheres, normalmente, na política transportam isso. são muito mais frontais e corajosas, independentemente das ideologias. As que se destacam são straight, são a direita. São ao contrário daquilo que eu estava aqui a falar. Não são sonsas. O Alvaro tem razão, exceto num ponto. Quando são as mulheres das cotas, não são as mais notáveis. Exatamente. De acordo. Quando entram por cotas... Estamos de acordo. Ok, ok, ok. É verdade. Não são as mais notáveis. Não, é porque são pela cota e, portanto, entram pela cota e não têm capacidade. Entram pela cota. Entram porque são amigas do presidente da junta de freguesia. Mas é giro ouvir uma mulher a dizer isto. Não, é verdade. Que as cotas podem ser prejudiciais para a qualidade da... Altamente. Claro, claro. Porque elas não têm uma seleção pela sua qualidade na intervenção política, pela sua vontade de estar na política, mas que é preciso preencher a cota. Até porque não... Quem é que entra? A amiga do presidente da junta? A amiga do presidente da conselheira? Não, e ainda por cima, numa cultura machista, digamos assim, mulheres que, para se notabilizarem qualquer coisa na liderança, têm que ser muito boas. E por isso é que as que se notabilizaram vão especiar. Agora é o contrário. E aqui eu lanço um desafio, óbvio, que é, as grandes mulheres da política normalmente são dos partidos de direita. É verdade. Também é verdade. E no mundo, até. Em Portugal e no mundo. É. Em Portugal, por exemplo, o Partido Socialista nunca teve uma mulher presidente do PSA, e o CDS já teve, o PSD já teve, o Bloco já teve, não é? Mas o PSD e o CDS tiveram várias. E mesmo na história da humanidade. Reinha Vitória, Catarina da Revolução. A Thatcher. A Thatcher. Não, é verdade. Sim, sim. Mulheres à esquerda. A Merkel. Ok, a La Passionaria, pronto. A Passionaria nunca chegou a dirigir o Partido Comunista. A Joana da Arca acho que era de Esquilha. Não. Pronto. A Joana da Arca conhece melhor que eu a história dela. Essa não teve, não foi propriamente política. Sim, que amaram-na. Mas é bom termos hoje aqui uma mulher, obviamente, que não está aqui por cotas e que é, obviamente, uma mulher sensacional. Não, mas isso é uma coisa estranha. O Cazita está... A esquerda defende mais. Não, claro. Em termos ideológicos, a igualdade de género, todas essas questões, lutas. Sim, mas depois na prática... Mas depois na prática... Claro. Ainda agora a reação à eleição da Presidente do Partido Conselhador Britânico é muito curioso. Sim. Porque a esquerda ficou toda calada. As mulheres de esquerda, que se ela fosse para o Partido Trabalhista e Direito do Partido tinham tido, tinham comemorado, não é? Como é mulher do Partido Conservador, não conta. E negra. Pois é, por isso é que eu estou a dizer. Do Partido Conservador. Do Partido Conservador. Africana, porque ela tem uma ligação mesmo à África, com dois doutoramentos, e passou e claro... Claro. Por essa gente toda das cotas. É um fenómeno... Não, mas isto é um fenómeno curioso. E por isso é que eu tenho, nos últimos anos, dito, mais do que ter igualdade de mulheres e homens, é preciso mulheres na liderança. Faltam mulheres líderes. Mas a liderança não se faz por administrativo, por conta. Claro. És tu agora. Tem que ser as próprias. Vamos aqui centrar-nos aqui no tema de hoje, que é 74-65. Zita, a minha pergunta é... Zita tem uma frase onde diz que sem o 25 de novembro éramos uma Albânia. Se os albaneses a quiserem processar por difamação, como é que podem fazer? Não, eu acho que os albaneses concordam, obviamente, comigo, porque também tiveram muita dificuldade em se ver livres do comunismo na Albânia. Nós... E o Lover era bastante novo, bastante miúdo nessa altura, mas convém lembrar que, na minha geração em Portugal, toda a gente era do Partido Comunista mais radical possível. Os meus amigos eram todos de esquerda, de extrema esquerda. Ou eram do ECO, eram do PCP-ML, do PCP-DML, do PCP- não sei o quê. Porque não viajavam, não é? Porque não viajavam. Exatamente. Mas era isso que eu tinha que fazer. Vocês não viajaram. E até havia um partido no qual muito boa gente, e ainda hoje meus amigos e amigos do Alva, provavelmente, se identificava que tinham como modelo a Albânia. Que era um país fantástico. Certo. E eu lembro-me, por exemplo... Era a Oc, não é? Não era a Oc, era a Oc, não. Eu lembro, por exemplo, de encontrar, a certa altura, o Major Tomé, uma bomba de tesluína, quando eu saí do PCP, na altura, e que me dizia, vida da Albânia, aquilo é fantástico. Portanto, não era... Frase que nunca ninguém disse. Nunca ninguém disse. Dizem agora que quando vão de férias. Sim, sim, agora é um destino da moda. É um destino turístico. Exatamente, é um bom destino da... Mas era um modelo, a Albânia, para alguns... O que acaba por ser engraçado nesse sentido de... Pronto, obviamente que não era... Obviamente que estou olhando agora para trás, não era todo. Que tipo de música é que dava na Rádio Moscovo? Era assim tão fixe que se conseguiu ouvir a noite toda? Não se ouvia a noite toda, só se ouvia os noticiários. Havia duas rádios clandestinas, a Rádio Moscovo e a Voz da Liberdade. A Voz da Liberdade estava na Argélia. O Manoel Alegre foi a voz, não é? Foi uma das vozes, a voz que nós todos fixaram na minha direção, do Manoel Alegre, e que fazia paixões de todas as meninas revolucionárias que ouvia, era a Argélia e a Rádio Moscovo, Fala Verdade, era o que se dizia. Era o lema. Como é que era Fala Verdade? Fala Verdade. Mas era em que inglês? Era português? Não, tinha todas as línguas. Tínhamos mais variadas línguas, nós ouvíamos a emissão em português, claro. Mas isso é natural, vamos lá ver. O país tinha uma ditadura direita, integrista, nacionalista. Eu, aliás, acho, portanto, até rural. Os jovens têm uma tendência radical. Portanto, a oposição é natural que fosse para o outro extremo. Portanto, isso apercebe-se. Eu, aliás, tinha essa discussão com os meus amigos de liceu e tal, que era sempre essa. Epá, vocês... Eu fui a Nova Iorque, também miúdo, e lembro um amigo meu, que era da UEC, e tal, ele disse, epá, vai a Nova Iorque e se passa a sério. Porque o ódio que tinham aos Estados Unidos, também não conheciam. Quer dizer, é natural. Mas é uma coisa que têm em comum, que eram os dois muito viajados, mesmo mais novos, eram os dois viajados. Ainda assim, nunca se encantou pelo lado do Ministro da Força. E a Zita, não. A Zita, mesmo viajando, acabou por... Sim, mas a maior parte, eu acho que se ele tivesse... Não é? Se ele tivesse mais uns anos, também se tinha encantado. Exatamente. Também se tinha encantado. Porque há um momento-chave na minha geração, uma questão-chave na minha geração, que eu acho que se tem que falar sempre que se fala do 25 de Abril, que é a guerra colonial. Portanto, nós, nas universidades, nos liceus, não seguia qual era o nosso futuro. Nós era ficar sem namorados, que partiam para a guerra e que não se decidia se casavam antes ou casava depois. Não era arranjar emprego, era para ir para a guerra há quatro anos. Para uma guerra na Guiné, em Angola ou em Moçambique, que era uma coisa... Esse era o tema, era o tema transversal. Sim, mas eu gosto de desenhar. Era uma barreira na nossa vida, porque a outra hipótese era desertar. E, portanto, ir para Paris. Ou para a Especisa. E depois isso criava um problema terrível, que era não poder viver a família, não é? Não poder vir a Portugal. É uma geração absolutamente marcada por isto. E por isso mesmo muito radical. Mas já agora, eu... A presença de ser bem novo e não ter essas tendências, quando tinha para aí 12 anos ou 14... Eu gosto muito de desenhar. Das coisas que eu gostava de desenhar era o Che Guevara. Aquela célebre foto... Que não dava problemas nenhum. Não, porque era cabelo comprido. Certo, certo, certo. Bem, e já agora médico, eu queria ser médico. Bem, tudo aquilo achava... Tinha um encantamento. Era um encantamento. Mas o Álvaro com 15 a 16 anos... Porque era um revolucionário desprendido. Hã? Mas com 15 a 16 anos, esse medo, por exemplo, agora da guerra, esse medo existia, medo de ter que ir para a guerra. Sim, essa foi a outra... Eu há bocado não disse isso, mas foi muito importante. O 25 de Abril, para a minha geração, foi... Já não vamos para a tropa, não é? Já não vamos para Angola. Para a guerra, para a guerra colunela, não é? Portanto, estamos livres disso. Com 16 anos, já sentia essa coisa? Ah, tinha, porque tinha um primo meu que contava as histórias da guerra. Claro, e era... E não só, quer dizer, os nossos pais diziam todos os dias a tudo o que disseram. Rapaz... Sim, sim. Havia essa certeza, não é? Havia. A dizer, tu não podes chumbar, porque senão vais para a guerra. Claro. Não era chumbas, faz... Exatamente, claro, claro. Não é. Tu chumbas, perdes um ano. Não era. Tu chumbas... Aliás, é verdade. Eu sempre quis ser médico. Isto é uma coisa terrível. Claro, claro, claro. Os meus avós estavam muito contentes que eu fosse médico. Camulava que tivesse camulado. Para que na guerra pudesse não ir para a frente da batalha. Exatamente. Não, é porque ainda por cima estavam muito contentes. O Álvaro vai para a medicina. Se for para a medicina, vai ficar no hospital. Já não... Dificilmente morrerá. Claro. Não, porque... Eu tive um primo que está vivo, mais velho que eu um bocado, que esteve na guerra em Angola. Pai, eu nunca me esqueço. As histórias que ele contava, aquilo era assustador, não é? Quer dizer, a queixa-te fala aqui da guerra da Ucrânia, agora que temos as guerras dos outros. Eu tenho duas experiências. Eu tenho duas experiências. Entrar, eu não tenho nenhuma, mas tenho duas experiências. O meu pai faleceu em consequência da guerra colonial e eu, como aluno dos pelos do exército que fui, não sei quantos anos, apanhei os sargentes e capitães que lá tinham estado uns quantos anos antes e que, pronto, depois de irem para o bar de oficiais, quando voltavam, com o álcool a funcionar, aquilo havia histórias. Realmente metia o medo de toda a gente. Portanto, esse efeito... Sim, esse foi a consequência. Era uma marca absoluta. Era. Era um cutelo em cima da... Um cutelo em cima da... Da nosso futuro. Da nossa... Claro, claro, claro. E é completamente compreensível que... Claro. Eu conheço muitos que casaram antes de ir, porque a decisão era, não, eu caso antes de ir, mas também conheço muitos que adiaram o casamento antes de ir. Para a guerra, para a tropa ou para o exílio. O exílio também era uma coisa dura, porque não poder vir a casa, não é? Ir para Paris e ficar lá. Sabe-se lá quando? Nós tínhamos toda a esperança que o regime ia acabar naquele ano. Foi-se vivendo essa esperança. Mas havia sempre essa noção de que a guerra pesava sobre nós, sim. E para aqueles que ainda podem não saber, e porque o tema está cada vez mais em voga, porquê é que é correto dizer que só com novembro é que se cumpriu abril? Bem, se não fosse o 25 de novembro, eu não tinha voltado para Portugal. Eu lembro-me que estava no Brasil, não é? Eu saí daqui em agosto, 75, e comprava o jornal do Globo todos os dias para ler notícias de Portugal, ver o que ia acontecer. E lembro-me de ter ido acordar os meus avós, porque houve uma revolta em Portugal. Já podemos voltar. Já podemos voltar. Foi essa a minha... Já podemos voltar. Decidiram voltar do dia para a noite? Não. Depois ele voou algum tempo. Para mim estava decidido, não é? Já podia voltar. Mas também confesso, já agora, para um jovem, eu tinha 17 anos já, fiz lá 17 anos, e depois ainda fiquei lá dois anos, confesso, quando voltei, já me custou um pouco. Porque eu gostei do Brasil. Porque o Brasil, apesar de ser uma ditadura, já agora, na faculdade, eu conheci estudantes que eram de esquerda e que estavam na luta... Alguns, eu conheci alguns que estavam na luta armada, como teve a Dilma, a Rousseff e tal. E eles achavam-me piada, porque eu vinha de Portugal e até lhes levei livros, porque nós aqui, apesar de eu ser social-democrata, eu tive que ler tudo. Lenin, motos, é tudo para discutir com os meus amigos, para debater. Nós tínhamos que ter cultura política. E a primeira cultura que tivemos foi marxista e leninista. Tínhamos que ler e isso foi. Bom, eu levei muitos desses livros para o Brasil. E na altura eu é que lhes dava os livros e tal. Agora, eu gostei do Brasil, não é? Porque o Brasil já era mais colorido que Portugal, não é? Apesar de ser uma ditadura. Certo. Tinha mais liberdade individual, quer dizer, independentemente do regime, que era uma ditadura, mas o Brasil estava à nossa fé. Nunca se consegue prender o Brasil assim tanto, não é? É essa ideia de... Há praia, há sol, há... Não, Portugal é muito alfado, é muito preta e branca, é muito para a depressão, não é? O Brasil é alegre, é música, é alegria... Pá, bom dia... Eu lembro-se, agora tenho que contar isto. Eu estava em Copacabana com um amigo meu, que depois voltou também, que é médico, o Miguel, que andou comigo aqui no liceu, no Padre António Vieira, depois no Dona Leonor, e nós andámos em Copacabana das primeiras vezes, andámos lá, pá, as miúdas eram lindas, morreu, lindas, e vieram duas gêmeas ter connosco, não me esqueço, lindas, e a perguntarmos quem nós éramos, porque éramos estranhos, vestíamos de uma maneira estranha, estávamos de uma maneira estranha, perguntaram-nos o nome, convidaram-nos para ir conhecer os amigos e tal, e pá, e nessa noite, quando chegamos a casa, nunca mais saímos daqui, ao Miguel. Exato, imagina-se. Nós nunca mais... Mas bem aos pares, não é? Exato. Mas quer dizer, estou a brincar, mas quer dizer... Portanto, quando ligaram o vídeo, já podiam voltar... E depois, quando voltei... É mesmo voltar, será que vale a pena? Sim, eu voltei, transferi-me para a medicina, e fui para o Porto, e voltei para o Porto, porque não consegui transferência para Santa Maria, depois pedi para o São João para o Porto, o São João foi mais prático, mais rápido, e fui para o Porto. E confesso que a adaptação ao Porto foi complicada, porque nós estamos em uma sociedade muito conservadora. Eu não trouxe as gêmeas. Pois é, eu não trouxe as gêmeas. E, olha, lembro-me uma vez, à entrada de uma discoteca do Porto, estava de sapatilhas, de ténis, e o tipo dizia, não, não, tem que usar sapato, porque aqui não... Eu como? A sério? E achei isto... Portugal estava muito atrás, muito... A televisão ainda era preta e branca, e era o país também. E, 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 definitivamente, o 25 de novembro, a Zita estava cá, não via Brasil para ninguém, estava cá, estava fortíssimo. Nunca estive nos estrangeiros, estive na clandestinidade, não é? Como é sabido. Seis anos, e, portanto, para mim, o 25 de abril foi absolutamente marcante, foi a libertação, foi rever a minha família, rever os amigos, isso tudo, mas eu era dirigente do PCP, e dirigia um dos setores mais combativos do PCP, uma espécie de tropa de choque, que eram os estudantes. Eu estive a ouvir algumas entrevistas da Zita, e fiquei fascinado com essa história, especialmente a da noite do 25 de novembro, ou ali aquelas noites à volta do 25 de novembro. Qual era a linha política do PCP da altura? O 25 de abril era a Revolução Democrática Nacional, portanto, era a Revolução de Fevereiro na Rússia, portanto, Cunhal fazia completamente toda... Copy-paste. Copy-paste de Lenin e da Revolução Russa, portanto, houve a primeira Revolução de Fevereiro, com os mexeviques, os socialistas lá do sítio. Claro. Aliás, o Kishin dizia que o Soares era o... Era exato. O Kautsky, não é? O Kinski, como é que ele se chamava? Líder dos mexeviques. Os mexeviques lá do sítio e nós éramos os bolsos mexeviques. Portanto, tinha havido a Revolução Democrática e Nacional, assim lhe chamávamos, ao 25 de abril, agora era preciso o nosso outubro. E o que é que passámos a fazer? A preparar o nosso outubro. Mas como somos portugueses, só chegou no mês seguinte, não é? Exatamente. Exatamente. Agora, o nosso outubro começa a ser preparado a sério pouco depois do 25 de abril. O 25 de abril foi unânime, foi nacional, foi internacional, não é? No Brasil, o Chico Buarque cantou outubro numa lindíssima... Cantou outubro, cantou abril numa lindíssima canção aos cravos. E depois começámos a preparar e há um momento onde isso arranca, onde arranca o 25 de novembro, que é quando, no 1º de maio de 1975... Eu estive na... Não deixámos. Quando não queriam deixar entrar o Mário Soares. Não queriam, não deixámos. Não entrou. Não entrou. O Dr. Mário Soares não entrou no palco da... Na FNAC, que era atrás de uma lindíssima. Da manifestação do 1º de maio, que era no estádio do 1º de maio. E, portanto, a UEC tinha ordem juntamente com... Foi aí que eu comecei a gostar do Mário Soares. Eu com os autoplantes da JST. A UEC tinha a indicação de não deixar entrar o Dr. Soares num sítio onde estava, desde o Presidente ao Primeiro-Ministro, ao Cunhal, a toda a gente, mas o Mário Soares não entrou. E não entrou. Portanto, foi barrada a sua entrada, ele subiu as escadas pelas traseiras do palco e aí dissemos... ele não passou da parte de baixo do futebol. Exatamente. Aí dissemos, não entra. Não pode entrar porque não... Mas daí, a ir buscar estudantes para pegarem armas no 25 de novembro... Quer dizer, mas deixa-me só dizer uma coisa. O Dr. Soares fez uma coisa muito importante. Depois a Alameda. O Dr. Soares deu a volta, foi ao estádio e chamou o povo dele para sair do estádio e ir para as avenidas. E, de repente, metade do estádio esvaziou, o que não nos impressionou muito, mas é marcante. Portanto, a partir daí, estava feito todo o período que depois veio a ser um confronto entre o PC na extrema-esquerda e, do outro lado, o PS aliado, Mário Soares, aliado... E o Mário Soares foi decisivo. O Mário Soares foi decisivo no estabelecimento da democracia em Portugal. Foi absolutamente decisivo. Se o PS está do outro lado, tínhamos que amigurado para o Alameda. Exatamente. Mas havia uma linha no PS que não era... não pensava como o Mário Soares já nessa altura. Mesmo no PS a coisa era... Claro, não era consensual. O Soares impôs. Eu estive na Alameda, antes de sair, estive na Alameda, daquela célebre manifestação. A gente está, às vezes, a brincar, a brincar. Vamos dizendo que nós somos do PS da Alameda, não é? E de Soares. Não é por acaso. Porque o 25 de Abril, politicamente, tem muito a ver com o PS e Mário Soares. E com o PS fundacional. É o que se apreende na escola. Alguns socialistas hoje que não sabem isso é ignorância. É só ir ler e ver os... Havia sobretudo aquela linha do Mestre. As reportagens da... A linha do Mestre, que era próxima do PS, mas era também próxima do PC, estava ali no meio. Estava à meio. no meio, essa... Marcou-se o doutor Soares e discordava absolutamente da Alameda e dessas coisas todas. Agora, foi fundamental a atitude que o PS tomou na altura dirigida pelo doutor Mário Soares. Fundamental e teve como consequência o 25 de Novembro ser derrotado do ponto de vista do PC. PC. E depois, o 25 de Novembro, o grupo dos nove, o Mel Antunes, que era um homem inteligente, superior, não é? De... Não terem... Era eurocomunista. Não era PC, era numa linha muito... Era um intelectual. Mas que tiveram... Uma linha eurocomunista. Porque havia ali uma linha que dizia que agora vamos pôr o Partido Comunista outra vez na... Proibilo, não é? E não fizeram isso. Sim, sim. Não fizeram isso. Diferenciou-nos muito isso das guerras civis de Espanha. Eles lá foi olho por olho, dentro por dentro e nós sempre tivemos muita essa capacidade. Mas na transição para a democracia, os espanhóis fizeram uma transição pacífica. Nós, com o 25 de Novembro, a coisa foi mais... Foi dura. Com o Breca. E o 11 de Março, não é? Começou a ler. Onde há essa história de armas e estudantes, com a Zita? Tu foste o que estiveste a ver, não foi? Que é dada altura. Estiveste a ouvir agora há pouco tempo. Sim, eu ouvi ontem. Esse setor estudantil da UECA, mais os metalúrgicos, eram as duas tropas de choque fundamentais. Eu uma vez, numa RGA, Guimarães, que era da UECA, veio-me dizer ao Álvaro, eu estava no Luanda, não podes ir à RGA, porque eu era lá um dos líderes estudantes, porque vêm uns tipos para te bater, uns tipos para me bater. Uns da InterSindical, mas como é que eu os distingo? Eram operários. Tinha um piso. Traziam o Marco, o Carlos Marques, uma coisinha com o Carlos Marques. Eu, a sério? Ele não pode dizer, não, mas eu vou. Não, não vais. Tu vais apanhar uma cara. O risco era muito grande. Mas o que eu estava a ouvir eram esses. O que eu estava a ouvir é que, a cada altura, quando contaram as armas e viram que tinham a menos, mandaram os estudantes embora. E a pergunta é... Mas tem os estudantes dormido. Pois mesmo. Que é uma coisa dramática. Mas não podiam ter contado as armas primeiro? Ganhava-se uma noite de estudo, não? Não, não. Não, porque... Não, porque... A questão militar foi fundamental. Quando dizemos o doutor Soares, o doutor Soares foi importantíssimo porque o doutor Soares, a carneira, não sei o quê, no seguimento do cerco da Constituinte, que é assim uma espécie de cerco do Capitólio que há do sítio... Exato. Sim, para enquadrar. Para enquadrar. O cerco da Constituinte decidem mudar o poder político para o Norte. E, portanto, dizem, se não há condições para a Assembleia funcionar em Lisboa, vamos para o Norte. E foram para o Norte. Exatamente. Foram para o Porto. E aí, o Pires Veloso afastou o Corvastro, que era o Norte muito importante para estar do lado da Revação. Aí o PCP começa a perder, não é? O Norte deixa de ser... Deixa de estar com o mandato pelo Corvastro, mas passa a ser mandato pelo Pires Veloso. Mas aqui o... Onde é que se contam as armas? Isso, isso. Quer dizer, na noite do 25 de Novembro, na véspera do 25 de Novembro, as armas iam sendo contadas, não é? Mas depois há uma coisa terrível do ponto de vista do PCP. É que os aviões foram todos embora de Lisboa. Não havia um avião em Lisboa. Foram todos para Cortegaça. E, portanto, sem força aérea não se faz reflexões. É um bocado difícil ter paracadistas que não têm aviões, não é? Fuzileiros. Claro. Portanto... E depois os comandos foram fundamentais, não é? Mas a primeira decisão é... Os aviões, tudo o que é força aérea, tudo o que é força aérea, vai para Cortegaça. Portanto, não há um avião em Lisboa. Portanto, a contagem das armas... Eram mesmo armas físicas? Eram aviões? Era contar quantos fuzileiros estão, quantos quarteiros estão. De onde é que está cada quartel? Era mesmo contar armas. Onde é que estão os fuzileiros? A marinha era mais para o PCP. Comunista, não é? Sim. Portanto, tinha uma série de... Os fuzileiros, as marinhas. Feito e... Mas... Mas os comandos não eram, não é? Não sei, eu tenho a ver... O Jaime Neves ali... Dali do Alfeite ter... Os comandos foram fundamentais. Fundamentais. Para parar a polícia militar. Porque isto contou-se mesmo. E os líderes são fundamentais. O Jaime Neves era um tipo especial, corajoso. Isso te conta muito, nestas alturas dramáticas. Sim, sim. É a ideia que as pessoas têm é que, pura e simplesmente, o Major Ramalhães aparece a um lado e acabou. O Duran Clemente avança para a RTP. Aliás, é muito curioso ver o vídeo da sua declaração quando ele está a falar. É interrompido e passa para o Norte. A emissão da RTP. E começa o filme. E começa o filme, exatamente. Mas é muito curioso ver o papel que foram lidos pelos dois fuzileiros que estavam com ele. Mal sabiam ler. Tinha muito dificuldade a ler aquilo. É muito importante ver o comunicado que fizeram os metalúrgicos. Porque os metalúrgicos fizeram greve nesse dia. Mas estavam nas barricadas, obviamente, não é? A UEC, do meu lado, nós ficámos nas casas por células. Medicina, olha, Medicina, estava em casa do Cunha Leal, ali a caminho do aeroporto, na altura. E depois os direitos estavam não sei onde, em casa do Domingos Lopes, penso eu, ou noutros estavam. Portanto, foram divididos por casas para, à espera de receber as armas, para ficarmos do lado dos militares revolucionários. E havia muitos cilímetros com armas em casa. Aliás, eu conheci um que até depois, no fim da vida dele, foi médico dele. O Edmundo Pedro, que foi comunista, não é? Quando era jovem. Quando era jovem. Esteve, foi tarrafalista. E que tinha armas. Havia muita gente do Partido Socialista com armas em casa por causa de uma guerra civil. Por causa de uma guerra civil. Eu não tenho essa noção. Eu não tinha essa noção de que estivemos tão perto. Não, perto. E estivemos perto porque, fisicamente, havia armas. Havia armas destruídas. A malta estava com vontade de andar aos tiros. Aliás, o Partido Socialista tratou um bocadinho mal depois o Edmundo Pedro. Tratou muito mal. Muito mal. Ele viveu, é um homem que esteve no Tarrafal, sofreu imenso, como preso político. Ele esteve, ele e o pai dele, ao mesmo tempo, no Tarrafal, que foi uma coisa terrível. Exatamente. O pai dele era anarco-sindicalista. E foi muito maltratado, é verdade. Morreu quase com 100 anos. Quase. E foi o meu serviço, tivemos a tratá-lo até ao fim. Ele era uma joia. E, às vezes, sabe, quando na política, nestas coisas, ou uma conferência qualquer, as pessoas vêm dizer, ah, quero felicitar-lo, você tem muita coragem. Então, coragem. Opa, coragem. Tiveram aqueles que foram presos para dizer alguma coisa antes do 25 de Abril e também depois, porque houve presos... Fica-se com uma perspectiva diferente. Nesse período de 75, não é? O pai dele era o Gabriel Pedro, vinha do anarco-sindicalismo, que era uma tradição operária em Portugal e era uma figura curiosíssima que eu conheci na altura, quando estava na clandestinidade, estive em casa dele, o Gabriel Preto. Eu tenho uma pergunta para si, Zita, recuando-se, se calhar uns meses atrás, outra vez a 74. Isso é que eram homens e mulheres corajosos. Certo, claro. Não, porque hoje em dia a gente... Agora na internet também há, porque as pessoas deixam comentar isso. No Twitter e tal, mas é. Não, claro. Cuidado. Agora também não é... Sim, sim. Não, e temos, claramente, tempos diferentes, porque os socialistas tinham armas em casa, alguns agora têm 78 mil euros em gabinetes. Ora bem. Dentro do PCP, Zita, que plano havia para Portugal no pós-25 de Abril? Acha que o sonho foi totalmente cumprido? Ou é daqueles sonhos que quando está mesmo a chegar à parte boa, tocam à porta e ficamos sem saber o que aconteceu com a leira? Exato, exatamente. A revolução, portanto, a passagem para a Revolução de Outubro não aconteceu. Portanto, perdemos. Perdemos. Na altura foi um choque enorme para mim, quer dizer, eu estava ali... Era a sua vida, não é? Era a minha vida. Tinha estado seis anos na transidade, não via a família, tinha passado fome, vivido mal e, de repente, aquele sonho de caminharmos para o comunismo e chegarmos a um Portugal socialista, numa noite... Exato. Esfumou-se, não é? Esfumou-se. E isto foi um choque tão grande, para mim, para os ueques, não é? Sobretudo, mandá-los para a cama e dizer, olha, afinal, não vamos fazer nada, vamos regressar a casa, cada um vai dormir e ponto. Portanto, o PC não aceitou, particularmente, Álvaro Cunhal, não aceitou a derrota. Todas as reuniões do Comitê Central, até eu ser expulsa do PCP em 1988, todas... É uma agenda repetitiva. Mas todas, digas. Todas as reuniões, o Cunhal dizia, nós somos um partido revolucionário, faremos a nossa revolução socialista e sairemos vencedores. Portanto, nunca aceitou. Um dos motivos pelos quais eu sou expulsa do PCP é que eu defendi, uma coisa completamente pateta para um partido comunista, defendi que era preciso tirar a via armada das nossas cabeças e aceitar a democracia como ela é, tal como os partidos comunistas para o Europa. Isto, num momento, nessa altura, havia os partidos eurocomunistas, o italiano, o espanhol, não sei o quê, que aceitaram a passagem pacífica, a via eleitoral, o que fariam depois, não sei, mas aceitaram a via pacífica e o caminho para a democracia. Não, mas em 1988 estamos a acabar com o muro de Berlim, estamos já no fim do... Ainda o PCP defendia, em todas as reuniões comitê Central, todas, quando ele fazia uma intervenção dizendo, atenção, que nós não somos um partido pró-burguês, nós somos um partido revolucionário. E nós ficávamos muito contentes com isso. Mas, portanto, é bom que os portugueses percebam, os mais jovens, que nós não fomos uma Cuba por muito pouco. Exatamente. Ou uma Albânia. Por muito pouco. Por muito pouco. Uma Albânia. Eu já não digo que está tão mau, porque a Albânia é mesmo muito mau. Mas Cuba, não é? Porque havia muita inspiração em Cuba, havia aqui muito romantismo à volta de Cuba e por muito pouco, e já agora muito pouco, deve-se a gente muito corajosa. Exatamente. E lideranças, que é outra coisa. Há líderes que fazem a diferença. Há pessoas que fazem a diferença. O professor Soares, que tinha sido o PCP, conhecia muito bem o Cunhal, tinha sido militante, saiu... Eu estava-lhes a contar que o Soares... Tinha essa experiência. Sim. Eu estava-lhes a contar que o Soares teve dois professores, o Álvaro Cunhal e o Agostinho da Silva. Serto. E deve ter sido o Agostinho da Silva, que era anarcoliberal, não sei, mas que era um homem livre, não é? Que tinha muito o conceito da liberdade. Porque o Soares, que depois conhecia... São grandes professores, exatamente. Nós vemos imenso, imenso, o Maurício Soares, a sua coragem, ao seu instinto político, à sua... Mas uma palavra que é chave, coragem política, mas coragem física, que é preciso ter coragem física. E que se vê em momentos muito dramáticos, não é? Ou se tem ou não se tem, não é? Hoje em dia, por exemplo, não vê ninguém com essa... no mundo político... nem precisa ser nacional. Também não é preciso, porque não vivem. Não, mas... E não vem ao de cima. Até no panorama internacional, senão... Não, mas está bem, mas é que estas... Olha, por exemplo, o rei de Espanha, quando foi a Valência, teve o efeito, teve um momento marinha grande dele, do Soares, já agora, que foi, perante aquele drama e a tragédia, as pessoas estavam contra, indignadas, ele não só não foi embora, foi falar com as pessoas, chamou-as, apanhou, disse ao homem para tirar o guarda-chuva, e eu sou republicano, portanto não sou monárquico, mas é um líder, é um chefe de Estado, é um homem que, num momento difícil, veio ao de cima, que é um homem corajoso, e isso tem valor, não é? Não se diz fácil. Só momentos destes é que as pessoas, com essas qualidades ou não, as podem demonstrar. O Egrinamos, felizmente, tranquilos, não é? E por causa dessa tranquilidade... Não vivemos assim tão tranquilos. Está na guerra na Europa, todos os dias nos... Não, não. Eu faço-me ter pessoas, pessoas que dizem, a Europa vive em paz, ou não se dizem. Não, não vivem, está em guerra. Está em guerra. Está em guerra, estão morrendo pessoas, e todos os dias, isto nos entra pela porta dentro, e não podemos esquecer-me. Estamos em guerra, e andamos só aqui a falar... Está em guerra no Medo Oriente, estamos em guerra na... E em Portugal, só sabemos falar de saúde e de coisas do dia-a-dia, e esquecemos que a Europa ou tem investimento em segurança e defesa, ou se arma até aos dentes, à séria, E quando se coloca a questão da Europa ter que ter a sua própria defesa... Exatamente. Ter que defender os valores que são a civilização ocidental, nós dizemos que precisamos de aumentar a defesa, mas talvez seja bom fazer fardas, não é? Mas é preciso ter coragem. É preciso ter coragem hoje para se dizer, a estas gerações, a minha geração, a geração dos meus filhos, para dizer, não, não, armem-se, treinem, fardem-se. Tem que ser, tem que ser. Mas não vamos fazer fardas só. Tem que ser. Não, não, temos que ter a indústria de armamento. Portugal já foi, aliás, tivemos imensa indústria de munições, perdemos isso tudo. Nós, a Europa, vai ter que, eu disse uma palavra, não foi por acaso, vamos ter que nos armar até aos dentes, para sermos preventivos, vamos lá ver, a única maneira de, a história ensina-nos muito, essa coisa que a história não se repete, isso é tudo treta, a história infelizmente repete-se muito, e aprende-se com o passado e com o ano passado, assim como em medicina, a ciência aprende-se com uma investigação laboratorial que deu um determinado efeito, a história é a mesma coisa, a história é a ciência da política, a gente vai ver ao passado, o Júlio César era um homem como nós, tinha géneros como nós, tinha. Aliás, há aquela frase para saber como é que vai ser o futuro, olha-se para o passado primeiro. Sim, o meu amigo Assis costuma dizer, das crises da democracia, do populismo, está tudo debatido pelos gregos, está lá tudo escrito, não é sério, há 2.500 anos. Portanto, tudo debatido é muito bom. A Europa é um ano político. Mas a história, olhar para a história também é preciso olhar com alguma atenção, porque há uma famosa frase dos dissidentes russos, que vem sempre à cabeça quando se começa a discutir questões de história, que é, o futuro é certo, seguro e científico, o passado a Deus pertence. Porque põe o trótico e tira o trótico e põe o trótico na fotografia, portanto também é preciso, e hoje a Europa, acho que um dos problemas que tem, que lhe está a dificultar é se reencontrar-se consigo próprio e defender os valores cibernacionais que fizeram de nós na Europa o sítio melhor do mundo para viver, está a ser posta em causa todos os dias, com as teorias ou que vêm com uma revisão da história ou uma... Está a ser posta em causa e achamos que os americanos têm a obrigação de nos defender, que temos o guarda-chuva dos americanos e dizemos mal deles todos os dias, isto é, porque houve aqui um trato, não escrito, que foi, os americanos trataram de ser a maior potência que nos defende, a potência nuclear e que investe na NATO, e nós tratamos de fazer o Estado Social, e bem, tratamos da saúde universal para todos, educação, soberana social, tudo certo. Os americanos não fizeram o Estado Social, eles não têm a saúde que nós temos aqui na Europa, não estou a falar de Portugal, em geral, não têm os cuidados de saúde universais que nós temos, e tal, porque investem mais em defesa, e agora estamos aqui aflitos e agora, ah, eles não nos defendem. Não, nós temos primeiro que manter a aliança com os Estados Unidos, é vital, porque o mundo ocidental ali não é só com os Estados Unidos, é com as democracias, com a Austrália, com os países democráticos, ou não? Exatamente. Então, do mundo, neste momento, vive outra vez uma dica do mento, os autocráticos e as democracias. E quem não percebe isto, não está a ver nada. Não passa de altura alguém ter que dizer numa reunião, pá, pronto, está bem, dêem lá as armas aos alemães. Não, mas isso... Não, não, isso não é perigoso. Não, que eu sei, mamãe, não... À das alturas, pronto, tudo bem que eles estão do nosso lado agora, mas... Mas não é dar armas aos alemães. A União Europeia tem que ter... O relatório de Draco, aliás, falou nisso, e bem, que é, nós temos que ter um grande investimento em segurança e defesa, até porque ela é boa para a economia, as duas coisas estão ligadas, isto é, o grande desenvolvimento tecnológico é muito impulsionado pelas guerras, olha, já agora pelas pandemias. É assim, historicamente, sabe, isto não é, mas não há aqui em grande dimensão. E, portanto, nós precisamos ter indústria militar, ter capacidade militar, a SEBS, aliás, falou nisso, devíamos ter um serviço cívico, ou militar, ou pelo menos cívico para os jovens aos 18 anos, como tem vários países europeus, nós vamos ter que aumentar, não é 2%, não chega a 2%, não chega a 2%, nós estamos tão atrás, temos que investir muito mais, e Portugal, ainda por cima, que tem à sua conta metade do Atlântico, não é, temos a rotunda do Atlântico nos Açores, portanto, nós temos que mudar de vida, e andamos aqui todos os dias, é pensar que o assunto sério é o INEM, claro que o INEM é um assunto sério, claro que é, como todos os assuntos, especialmente que morrem pessoas, é assunto sério, mas nós temos um assunto geoestratégico para o nosso futuro, porque senão os nossos filhos INEM podem não ter liberdade, esta que a gente está aqui a falar, estas coisas coisinhas. É aí que fecha o círculo, exatamente. E portanto, eu não sei, o meu filho tem 20 anos, para que a geração do meu filho não tenha que combater mesmo contra a Rússia, contra a China, só uma maneira, dissuasão, e qual é, armar-me-nos as telas dentro, nós os americanos e os nossos aliados, para evitar que isto continue, e já agora temos que resolver o problema da Ucrânia, salvando a Ucrânia, porque o Putin está a fazer, olha, igualzinho ao que fez o Hitler na altura, e que na altura também achavam que isto, negociando mais um bocadinho com o Hitler, que a coisa ia lá. Mas, por exemplo, o Putin não está a fazer nada de novo, o Putin está a fazer o que já fez. Exatamente. Quando o Putin invadiu a Crimea, toda a gente tentou subir para o lado e fingir que não, não é? Quando depois invadiu a Tchecénia e fez aquele terrível massacre na Tchecénia, toda a gente subiu para o lado. Portanto, é preciso repor, em relação ao Putin, não nos distraímos, porque distraímos muito, e eu nisso responsabilizo muito a senhora Merkel. Muito. Ter muita culpa no estado em que estamos hoje. Bem, para não nos distraímos com as horas, porque esta conversa está boa, mas só mais duas perguntas. Pedro, vem à tua. Eu tenho uma para o Álvaro, aqui falando um bocadinho de liberdade, e se calhar não só a de Portugal, em dezembro de 1989, o Álvaro, em conjunto com outras pessoas, penso que uma delas é o Presidente da Assembleia da República, o Zé Pedro Aguebra, entregou 50 mil rosas ao povo em Praga, na queda do regime comunista. Depois dos cravos, das rosas, se o Chega um dia for poder, quais são as flores que faltam para preencher a coroa e fazer o velório ao país? Não, vamos lá ver. Primeiro, o Chega não vai ser poder. Portugal é um país conservador, para o bom e para o mau. Eu acho que muitas vezes para o mau, gostava que Portugal fosse mais agitado, mas... Neste caso, são os conservadores. Os grandes partidos portugueses, aliás, ao contrário de uma maioria dos países europeus, mantêm-se como os grandes partidos de poder em Portugal. Há alternância entre o PS e o PS, ainda por cima, um chama-se socialista, mas verdadeiramente é social-democrata. O outro chama-se social-democrata e é social-democrata, liberal, QB. E, portanto, eu acredito que a alternância será entre estes dois partidos e não vai haver necessidade, nem vai haver velórios. Agora, já agora, vou contar-vos aqui um pequeno episódio, que está aqui a Zito. Nós, quando fomos a Praça, queríamos levar cravos, por causa do 25 de Abril. Ainda bem que não levamos, nós não sabíamos. Soubemos depois, só havia rosas, levamos rosas. E a coisa corrompou, a revolução e tal, caiu lá o comunismo e tal. Depois foi lá o Mário Soláres, não é? Claro, porque o Mário Soláres também aqui derrotou o comunismo. Foi com ele, nessa viagem. Ah, exatamente. E depois, viemos a saber, mas só mais tarde, que se tivéssemos levado cravos, era uma grande gaffe, porque os cravos foram as flores da Revolução Bolsfica também. E os cheques diam, não cravos, não, porque isso faz-nos lembrar-nos. Começava outra Revolução Bolsfica. Também é preciso ter sorte, não é? Sim, sim, sim. E levamos rosas. Eu não estou tão otimista como o Álvaro em relação à situação portuguesa, neste sentido. Eu acho que os dois partidos do centro ou tomam medidas sérias de renovação, de dois pontos fundamentais. Ou acabam com a situação de corrupção nos governos. Certo. E acabam, e encaram seriamente a questão da imigração, regulamentando-a. Ou resolvem os problemas. Que são aqueles problemas que atingem as pessoas. E que as pessoas confiam dos políticos. Com coragem. Sim, sim. Ou os extremos sobem. Sim, sim. Isso é sem dúvida nenhuma. É aí que o Chega sobe e que o extremo... é quando o centro colapsa. Sim. O centro está a colapsar. Certo. Eu acho que neste momento o especialista está numa situação um bocadinho agonizante. E o PSD, para lá caminha. E isto não é nada particularmente novo na Europa. Isto aconteceu em França. Os republicanos desapareceram. O Partido Socialista Francês desapareceu. E a situação está, uma situação dramática em França, com uma dívida externa brutal. Mas eu, osita... E com a senhora Le Pen, em vias de ganhar as eleições. Não, eu em relação à Europa estou muito pessimista. A Espanha está igual, sobretudo esta Europa do Sul. A Espanha está igual, mas também a Alemanha está numa situação dramática. A Michelin acaba... As empresas estão numa situação muito grave na Europa. E continuamos alegremente a falar de coisas que não têm nada a ver com as pessoas. Com o dia-a-dia. E nem... E a democracia só existe, e aqui eu concordo com o que o Alvaro disse, só existe se o centro for forte. E for alternativo. For alternância. Sim, sim, sim. Não, mas eu concordo que tem que haver aqui uma regeneração da República, dos políticos e novas gerações. E dos partidos. Sim. E eu acho... Sim. Mas eu sou otimista neste sentido. Eu acho que as novas gerações, osita, são mais cosmopolitas, têm mais informação. Os jovens portugueses, não é? Esses que agora dizem que somos a geração mais qualificada sempre, não sei se são a mais qualificada, mas há uma coisa que eu sei. São a mais global. São a mais global. Tem mais informação. E essa geração é mais aberta, é mais preocupada com a corrupção, com a decência na política. Essa geração está de costas viradas para o PSD e para o PSD. Sim, é verdade. E é isso que eu digo que... Isso é verdade. Tem que se atrair. Estar nas redes sociais, muito bem, e eu sou absolutamente... Felizmente que há redes sociais para as pessoas escolherem informação. Os miúdos desta geração estão a par de tudo o que se passa. Estão absolutamente a par. Ao minuto. Quando a pessoa repara, já sabem mais do que nós que temos que ir procurar. E isso é muito importante. Agora, se os partidos do centro não lhes respondem, eles vão para os extremos. O Chega teve um grande voto dos 50 deputados, um grande voto jovem nas universidades e o bloco de esquerda, os radicais de esquerda, teve uma grande votação sempre nos jovens. E, portanto, ou há uma capacidade de resposta e de organização que permita que esses jovens militem-se aproximem dos partidos do centro, ou isto torna-se muito pergunto? O centro... Certo. O centro... Eu sou muito do meio, não é? O centro é muito esmagado, não é? Se sair do centro não é sexy, não tem graça. Eu costumo dizer que o centro tem que ser muito radical. Não tem tudo. Isto é, tem que assumir com coragem as suas convicções e tem que ser radical na decência... Não tem convicções. Sim. Mas... Não tem. Não, mas radical neste sentido. Sim, mas eu acho que há aqui um ponto muito importante, que é, tem que se voltar a ter decência na vida política, isto é, a política é para servir os outros, não é para a malta se servir. Isto não é uma coisa pouca, isto é, mesmo assim, e infelizmente não tem sido muito. E as pessoas percebem isso. E, portanto, é preciso que venha para a política gente qualificada que não quer vir. Exato. Não estão para isso, mas tem que vir. Porque o país é deles. O país não é despolítico. O país é dos cidadãos. Portanto, os jovens têm que se meter nisto. Claro que os partidos e os do meio, o PS e o PSC, estão muito envelhecidos, não? São muito fechados. Olha, é por essas e por outras que eu sempre defendi, desde há 30 anos, eleições primárias, círculos iluminais, para quê? Para que haja poros. É preciso poros cá dentro. Temos de ter regras que permitam mais concorrência nos estados. Qual é o jovem atual, ativo, que está numa, qualquer universidade, que vai militar para a conselhia do PSD ou do PS e que vai aturar o presidente da junta e da conselhia que já está lá há 40 anos e que manda naquilo e que ele é que escolhe e quando vai às cotas vai escolher a cota. Os deputados são escolhidos pelos chefes dos partidos. É isso tudo. Temos que mudar o sistema. Isto não tem a mínima de atração. Sim, sim, sim. E isto está a criar uma situação dramática. Claro que a democracia tem sempre mais capacidade do que as ditaduras de se renovar, não é? Mas, neste momento, estamos numa situação dramática. Quando eu vejo, por exemplo, saiu há três dias ou quatro o livro do candidato da senhora Le Pen em França, um livro autobiográfico, vendeu dez edições em uma semana. Claro. Quem é que lê aquilo? Os jovens. Isto também era muito barato. Sim. Mas apesar de tudo... Não é, não é por ser barato, porque podia ser caro. Sim, eu sei. Mas apesar de tudo, o AD ainda ganhou as eleições, o PS ganhou as outras. Eu acho que Portugal, apesar de tudo, os dois partidos do meio vão sobrevivendo. Agora. Está em que mudar de vida. Sim, mas o Chega elegeu 50 deputados. Sim, certo. E, quer dizer, esconder isto, não encarar isto. E os partidos do centro não terem essa noção e todos os dias dizerem como é que vamos criar condições. Tem que alterar. Tem que alterar. Claro que tem. E tem que acabar com estas campanhas eleitorais que estão com pés nem cabeça em Portugal. Isto não se vê em parte nenhuma do mundo. Vão para as feiras. Eu sou a favor daquele carro que passa a dizer, votem em... Eu não sei porque é que ele está a dizer, porque ele já passou. Já passou. Eu acho... Não, e para as feiras. Quem é que vai à feira? Já ninguém vai à feira. As pessoas não vão às feiras, a não ser os políticos em campanha. Viram os turistas, talvez. Esta é uma nova geração em Portugal. Que é esta gente nova, se dedica ao humor. Sim, claro. E Portugal quer um país muito mais ouvidos do que qualquer país. Nós, para sermos ouvidos, temos que vir aos ouvintes. Eu vou fazer uma última pergunta, porque senão nós não sermos aqui. E vou voltar ao 74 e 75. Eu dei de caras num podcast da Rádio Observador, com os nomes de Zé Magalhães Godinho e Manuel Costa Brás, Ministro da Administração Interna na altura, que foram um género de heróis administrativos da Revolução. Portanto, ninguém sabe os nomes, mas foram eles que criaram as leis eleitorais, que fizeram organizar as eleições. Há mais algum herói não cantado da Revolução de 74 ou do 25 de novembro? Há muitos. Portanto, a história é o que é, não é? Mas há muitos. O Parlamento de 74 tinha a nata da vida nacional. Médicos, por exemplo, não há nenhum médico. Não há nenhum médico que vá para o Parlamento e abandone o seu serviço, porque senão quando voltar ao serviço já está completamente desatualizado. Havia médicos, havia a nata dos advogados nacionais. Empresários, hoje não é assim. Quer dizer, primeiro os deputados são mal pagos, mas independentemente disso, não é um instituto que seja atrativo. A pessoa tem a vida toda escortinada e não tem compensações por isso, não é? E, portanto, maior parte dos deputados... Mas lembra-se de algum nome ou de alguma pessoa que tenha sido, para alguma razão, herói em 75, por exemplo, e que não esteja nos livros? Há muitos. E eu não quero isolar nenhum dos partidos. Olha, eu tenho um amigo meu, lembrei-me agora, que esteve no 25 de Abril, que foi um dos homens de Abril, amigo de Bênus, que já não está cá, que estava sempre, olha, nas tertúlias, que nós estávamos aqui há bocado a falar, que já acabaram estas tertúlias do Procópio, que havia, que hoje não há, hoje é no WhatsApp, isto não tem piada nenhuma, que era o Avendino Teixeira, que eu conheci, que era um homem que foi do MRPP, mais culto, e muito da noite da boémia, mas também do Conselho Político, e que é desconhecido, mas tinha muito sentido humor, tinha muita graça, e que eu acho que é um dos, que esteve por trás do grupo dos nove, do 25 de Novembro, do Iens, não é? Exato, esses heróis não cantados, eu acho que é uma boa nota para nós terminar, não sei se a Zita também tem algum nome, ou se vai querer ficar a nu, toda a gente. Não, eu acho que em todo, na vida política, na altura, houve gente extremamente interessante que apareceu na política, que depois desapareceu, porque não era o seu caminho, e que fizeram o 25 de Novembro, mas eu acho que é uma boa ideia fazer um livro sobre essas pessoas que não continuaram na política. Há uma, que foi aquela mulher dos escravos, pá. Sim, 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 claro, claro. Essa é a famosa. E provavelmente quem fez aquele jantar dos estudantes lá na casa da Zita, que alguém que organizou o jantar, mas malta, afinal, é para ir para casa. Sim, quem fez o empadão. Quem fez o empadão, provavelmente. Zita-se abre, Álvaro Beleza, muito obrigado, foi um gosto enorme. Ficamos com mais um episódio de O Que a Casa Gasta, que é um podcast do Instituto Mais e Liberdade, onde estou eu, o João Pinto. Obrigado, até à próxima. Voltamos no próximo episódio. Muito obrigado.